Isso daqui significa o seguinte, as exigências que estão incluídas nesses artigos e que é aqueles que realmente preocupam qualquer prestador, são exigências, algumas delas exageradas e muito difíceis até de cumprir, elas devem entrar então em vigor a partir de agora, de 1º de setembro. Então, nós precisamos ficar muito atentos, porque se por acaso a Anatel já resolver distribuir os agentes fiscais na rua e foi bater na nossa porta, não vamos estranhar se eles não vierem cobrar essa implantação, ela não é tão trivial de alguma dessas coisas aqui. Nós vamos parar, vou fazer um pouquinho de análise no artigo 43, no 50 e vou falar ainda do 64 e do 74. Nós vamos fazer isso aí rapidamente como um exercício para ver, é só um alerta para vocês verem o que esse regulamento que é exigido agora para a gente poder ser, apesar de ser o regulamento SCM, ele tem uma implicação direta em cima da prestação do provimento de internet, que não é o SCM, mas que é SVA. Está ok? Veja bem. Então, no artigo 4º, que são definições, tem um negócio muito interessante que a gente nota que a Anatel, ela não está preocupada com o número de assinantes que nós temos. Mas ela se preocupa, ela se preocupa com o número de acesso em serviço. O que é número de acesso em serviço? Então, a primeira impressão que nós tínhamos é que eles definiram uma prestadora de pequeno porte, então nós vamos perceber que começaram a considerar duas categorias de prestadores. Aqueles que têm até 50 mil, achávamos que eram assinantes, e aqueles que depois têm mais do que isso, dependendo, então, começou a dar tratamento não mais isonômico. Então, existem prestadores de dois tipos. De alguns são exigidos alguma coisa, de outros são exigidos outra. Isso daqui vai, inclusive, contra a lei brasileira, quer dizer, é uma utopia, é uma incoerência, mas não estamos aqui para ficar criticando a lei. Mas que ela existe, existe. E daí, a gente foi prestar atenção e viu que eles não estavam falando de assinantes. Por quê? O que é um acesso de serviço aqui no artigo 4 das definições? Ele diz o seguinte, acesso de serviço é acesso instalado, inclusive os destinados a uso coletivo colocado à disposição do usuário. Bom, então, o acesso de serviço é um acesso instalado. O que o glossário deles diz a respeito de acesso instalado? É um conjunto formado pelo número total de acesso em serviço. Então, para definir acesso instalado, ele usa o acesso de serviço que chama o acesso instalado. Você nota que é uma situação terrível, mas isso é tudo dos documentos dele. Então, de qualquer maneira, inclusive o destinado ao uso coletivo, mais os acessos que, embora não ativados, disponham de todas as facilidades necessárias à entrada de serviço. Vamos trocar isso aqui em miúdo. Se você tem bastante dinheiro e monta uma estrutura, uma rede, que tem a condição de atender 10 mil assinantes, fazer 10 mil links, ponto a ponto, da estação até a casa do cliente, e você tem um único cliente, para contar, o que vai contar é o número de acessos que você tem, acessos que tenham, disponham de facilidades necessárias a entrar em serviço. Ele não está contando o número de pessoas que você tem. Então, isso daqui é um conceito, nós estamos fazendo uma consulta à Anatel, para realmente ver se isso acontece, porque fica um negócio meio esquisito, não está contando quantos assinantes você tem. Você pode ter um assinante e ter uma infraestrutura para atender 10 mil assinantes, mas o que vai contar é a sua infraestrutura, a sua capacidade de atender e não o número de assinantes que tem. É um cuidado que nós temos que fazer, porque tem implicações importantes. O fato de você ser uma prestadora de pequeno porte, que a gente já está acostumando de chamar de PPP também, porque eles reconhecem, então, a Anatel reconhece, que uma prestadora com até 50 mil acessos em serviço, ela é uma prestadora de pequeno porte. Vale dizer que, num campo ideal, na verdade, o número de acessos em serviço seria igual ao número de assinantes, se todos os acessos que você tenha disponível estiverem ligados nos assinantes, ok? Então, num momento da história, o número de acessos em serviço seria igual ao número de assinantes.